E aí Tu não acha melhor jogar outro Vai jogar outra conta Ué, se tu quita a mulher Eu não estou Esse cara vieram atrás Não é eles não Não tem muito meta Valeu Tomei 3 Hs 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 Dá 10 mil aí, dá 10 mil aí Valeu rapaziada, fazer maravilhão, tamo junto Falou Vou fechar a live aqui também rapaziada Pra concentrar, falou